Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. E depois ainda o Kant vai trabalhar uma outra palavra em outro momento, que é betruch, que é uma outra expressão em alemão que também tem a ver com essa questão do engano, só que esse engano vem de fora, ou seja, é um engano dos sentidos, é como uma ilusão de ótica, ou seja, eu vejo alguma coisa que não é exatamente aquilo que eu estou vendo, mas eu tenho uma ilusão de ótica e o meu entendimento, a minha imaginação capta aquilo e se engana, mas é um erro dos sentidos, e eu estou sendo enganado, isso vem de fora para dentro. Consequentemente, o Kant começa então a trabalhar termos diferentes para mostrar essa questão do engano da razão, lá nos sonhos visionários, porque o Kant não tem, claro, ainda a questão da faculdade do entendimento, faculdade da razão, faculdade da imaginação, faculdade dos sentidos, faculdade do juízo, isso vai ser lá em 81, 1781 com a crítica da razão pura. Nesse texto pré-crítico, então, ele quer fazer o que? Ele quer colocar, de certo modo, a metafísica como ciência, ele se coloca nessa situação, que a metafísica seria como a ciência dos limites da razão. Então, para isso, ele tem que deixar muito claro, o que é o louco? Ele usa essa expressão também, usa vale, o que é o louco? O louco é aquele que se engana, que cria uma imagem e acredita nela, no mundo real, mas esse que se engana, que engano que é esse? É um Betruch? É um Tóquing? É um Blendewerk? Então, na obra do sonho visionário, ele vai mostrando certinho, ponto a ponto. Só que quando ele chega na crítica da razão pura, que ele já tem para ele que, olha, a metafísica é possível como uma ciência, por meio dos juízos sintéticos a priori, que a ilusão é uma ilusão decidental, que é necessária, ela não se dissipa, é necessária que eu tenha essa ilusão decidental, que é uma ilusão da razão, para que eu possa atingir uma unidade sistemática de todo o conhecimento, o Kant tem muito claro para ele o que é essa ilusão. Não é mais aquele engano, simplesmente, do louco, o engano dos sentidos, da imaginação que cria, que constrói, não. Já é uma ilusão necessária, indissipável, que faz parte do conhecimento, faz parte da busca que a razão faz para atingir uma unidade incondicionada de todo o conhecimento. Então, essa ilusão passa a ser uma ilusão transcendental e necessária. Por isso que, na crítica da razão pura, o Kant não usa mais o Betruch, o Blendewerk, Toshung, ele vai usar Shine, porque o Shine é a tal da aparência. E eu destaquei aqui, Deodato, até trouxe o número da reflexão que o Kant faz e apresenta. Na reflexão 2550, ele diz que o Shine é a aparência como ilusão do entendimento. Então, a ilusão aqui é o ilusión mesmo. É ilusão, ilusão para qualquer um, não tem nada a ver com a aparência ainda. Mas é a aparência como ilusão do entendimento. Nessa reflexão, ele fala assim. Numa outra reflexão, que essa para mim foi a definitiva, é a reflexão 4930. Eu até trouxe a expressão em alemão para passar para a gente aqui. Ele diz assim, 4930. Der Shine ist der Unshine. A gente parêntese e coloca assim. Der ist der Schein. Ou seja, para a gente seria mais ou menos assim. A aparência, ou essa ilusão, é a aparência, a primeira aparência, a primeira aparição. Então, der a Shine, a aparência. Ist der Unshine. Então, a aparência é a aparência como primeira aparência. Parece um pouco confuso, mas não é confuso. Porque ele está dizendo o seguinte, olha, a aparência é aquele primeiro aparecer. E isso é ilusão. Porque você não tem a consciência daquilo. Aí, tu fez tudo sentido para mim. Por que no Brasil, então, a gente traduz ilusão, ou melhor, traduz o Shine por ilusão? Porque para a gente, quando a gente tem a sensação e não faz o processo cognitivo, você se ilude. Então, é a primeira ilusão, a primeira aparência. Só que no termo alemão, essa ilusão não é tal como a nossa, né? Já é uma ilusão no sentido de que aquele primeiro engano mesmo, né? Aquele primeiro impacto, a primeira apreensão, já se torna a primeira aparência. Eu só vou me enganar depois, então. Quando eu não fizer o cognitivo, né? Então, essa aparência em Kant é a ilusão da primeira aparência. E isso fez sentido para mim somente quando eu vi essa reflexão, que é a 49 e 30. Antes disso, eu ficava ali tentando compreender nas traduções da obra kantiana, por que que só o brasileiro, então, vai entender como ilusão? Por que que não pode ser a aparência? Por que que não faz sentido para a gente? E aí eu percebi, né? Como o Valério Roden foi muito sagaz quando ele traduziu a obra do Kant, que ele teve essa sensibilidade de colocar a ilusão e não colocar a aparência. No entanto, na última edição da tradução da obra do Kant, não me recordo agora quem traduziu, mas é uma pessoa também bem conhecida aqui no Brasil, foi tradução pela editora Vozes. E eu me lembro de pegar esse livro, assim que saiu a tradução, eu fui correndo para ver será que ele traduziu por aparência ou ilusão? Então, abri, olhei, ilusão, fechei, não comprei essa edição, inclusive, não tenho ela, porque para ser igual a outra, para mim, não vai ter diferença, porque ele também manteve ilusão e não aparência. Esse foi o contexto geral de tudo isso. O desenrolar do artigo, para quem depois for ler, vai perceber que o percurso foi transitar pelas traduções, mostrar, e ao final eu jogo essa reflexão 49 e 30, com o termo em alemão mesmo, para mostrar, olha, aqui o Kant diz muito claramente o que é esse shine. O shine é o unshine, é a primeira aparição, a primeira aparência. Ok. Só para ratificar o que você já falou, qual foi exatamente o seu intuito, o seu objetivo ao fazer esse estudo, essa arqueologia? E quais foram as suas conclusões? Então, o que acontece? Qual foi a importância exata de se entender uma etimologia da palavra shine? Por que o shine era de suma importância? Como todo o meu estudo na filosofia kantiana foi entender exatamente a questão do focos imaginários, a questão da unidade sistemática da razão, aquela unidade última, não tinha como alcançar isso se não passasse pela ilusão transcendental. Então, a ilusão transcendental sempre aparece nos meus escritos, porque eu vou ter que entender a ilusão ótica, da lógica, ou mesmo do entendimento, ou propriamente a ilusão da razão, de uma forma que eu tenho que entender exatamente onde estou pisando, que ilusão que é essa. Eu sei que não é aquela ilusão do engano, que o Kant fala na obra dele da lógica, né? Ah, aqui é um erro, os sentidos me levam a um erro, me conduzem a um erro, então é como se caíssemos em engano, então a gente se ilude porque cai a um erro. Não é certo falar que você cai em erro. Existe ali um trabalho, então, que os sentidos, talvez, por uma falta de apuração da faculdade do juízo, ou de uma criação, digamos assim, sem muita responsabilidade da imaginação, vamos dizer assim, ela cria lá uma quimera e você se engana, porque você não se atenta àquela representação, é muito mais que um engano, é muito mais do que um simples erro. Por conta disso, eu tive que buscar, se eu quero trabalhar a compreensão da unidade sistemática, isso perpassa os focos imaginários. O termo ilusão é necessário aqui, porque se não tem a ilusão ocidental, também não tem a unidade sistemática. O que o Kant quer dizer com isso? Porque é que ele fala em várias obras sobre erro, sobre engano, sobre ilusão, mas não usa Schein. Ele não usa o Schein. Só vai usar no que ele não cura. Então, tem algum sentido. Por conta disso, eu fiz o estudo. E qual foi a conclusão? A conclusão foi que, para o português brasileiro, eu entendi que deveria traduzir o Schein por ilusão, necessariamente. Porque a gente não entende a aparência. Se você fala, olha, estou em aparência, estou em ilusão, ah, peraí, a pessoa não está bem, não está consciente. Então, o termo aparência, para nós brasileiros, não funciona. Então, a ilusão é mais cabível. E eu tive essa sensibilidade de compreender o porquê da questão da ilusão no Brasil. Só que eu só tive a sensibilidade quando eu perpassei várias traduções. Então, eu fui ver no inglês, no francês, no italiano, no espanhol, peguei a obra latina também, português e Portugal. Beleza, todos traduzem por aparência, porque lá faz sentido, para a gente não. E como em filosofia a gente sempre faz a comparação, pelo menos, né? Ler o original, ver uma tradução, tenta olhar aqui e ali, não se perde o campo filosófico. Eu, lendo Kant, eu tenho consciência de quando eu leio o termo ilusão no Brasil, eu sei que ele está falando Schein. Quando eu vejo lá atrás ele está usando um Tojung, eu sei que ele está falando de engano. Então, a conclusão do meu estudo foi exatamente para resolver notas de rodapé do doutorado. Então, resolvendo ponto a ponto ali, compilado num artigo, para deixar muito claro que a produção do meu pós-doc foi exatamente entender o Schein, para deixar muito claro que somente nós brasileiros entendemos Schein por ilusão e não por aparência, como Kant explicava lá na reflexão 4930. Ok, Márcio. Muito obrigado. A gente volta a conversar outras vezes, tá bom? Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. . . . . Legenda Adriana Zanotto